Obrigado, doutor. Vamos lá. O Eduardo Tenório. Tenho interesse em visitar para prospectar casas e terrenos para aluguel. O visto de turista é ok ou preciso explicitamente tirar um visto de negócios? Não. Na chegada, posso dizer vim passear ou comprar uma casa ou dá problema? Não, não, não dá problema. Fala a verdade. O visto de turista serve para isso. Você pode prospectar, visitar propriedades, comprar casas. Está gastando dinheiro, dinheiro que você adquiriu legalmente, trabalhando, sabe? Até o suor todo, não tem nada errado com isso. Fale a verdade. É compatível com o visto de turista que você está vindo para comprar uma casa. Se você está vindo para montar uma empresa ou para fazer uma operação maior, mais complexa, aí de repente é negócio, vai depender. Mas para vir comprar uma casa, você pode sim vir com o visto de turista, pode falar a verdade, eu vim passear e visitar propriedades para adquirir a propriedade de veraneio que eu quero ter para minha família. Diga a verdade. 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 Obrigado.